E galera, estou com o Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui, finalmente, certo? Apareceu um item aqui interessante neste navio que é o C4, tá? Que é um item raro aí, beleza galera? E eu decidi aí, finalmente, testar o bug para mudar os itens aqui da caixa do navio, beleza? Então, se está chegando no canal através deste vídeo aqui, já deixa o seu likezão para fortalecer, beleza? Que ajuda demais, mano! E já se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos lá então no evento do navio, galera, para a gente ver aí se a gente consegue estar mudando os itens aí desta caixa, tá? Vamos entrar aqui agora e primeiro vamos fazer a eliminação dos zumbis. Vamos lá! Beleza, galera? Estou na minha conta do zero aqui, vamos atrair todos os zumbis aí. Que pena que essa minha conta aqui já deveria ter criado vergonha, né, galera? Eita da cara! E ter feito todas as modificações dela, tá? Porque ela não está matando os zumbis de primeira. Ela deixa com 3 de vida os zumbis aí, ó. Está vendo isso aqui? Que adianta uma shot cam que não tem o disparo poderoso perfeito, tá? Beleza, galera? A gente fazendo esse procedimento aqui, ó. A gente vai sair do mapa, tá? Faz a eliminação dele aí, dos zumbis. Vamos sair do mapa. Opa! Deixa eu ver que ele ficou aqui. Tive um. A temporada acabou, tá, galera? Primeira vez que eu entro aqui. Nossa senhora, não, senhora, não, senhora, não, senhora, não. Caraca, doideira! Olha como é que está aqui, ó. Tá? Temporada 29. Eu nem vi que ele nem viu porque eu parei ali, tá? Vamos lá. Deixa eu sair do mapa aqui e entrar de novo, tá? Certo, agora que a gente voltou aqui, galera, a gente vai, é, trocar o item aqui, tá? Ó, beleza? Então veio essa premiação aqui, tá? Beleza? Essa é a premiação que está aqui. Porém, este bug que eu vou fazer aqui agora, ele é secreto, tá, galera? Então, neste vídeo aqui, eu vou fazer um corte. Se você quiser ver o vídeo inteiro, por completo, eu já vou explicar pra você como é que funciona, tá? Pra, porém, pra não mostrar o que eu vou fazer aqui, pra eu não corrigir, eu já volto com vocês aí, tá? Ó, este vídeo aqui, provavelmente, essa parte, ela vai estar passando no YouTube aí, sem, é, com, é, pra galera que está assistindo, né? Beleza? Olha aí, então a gente vai abrir, vamos ver essa recompensa aqui, galera. Ó. Caraca, veio o C4 de primeira, mano! Ah! Galera, veio o C4 de primeira, doido. Caraca, só porque eu tô gravando, galera. Ah, mano, caraca, veio o C4 de primeira, mano. Tá, eu vou fazer aqui no próximo, tá, galera? Eu vou fazer no próximo aqui. Deixa eu ver, vou pegar o C4, né, cara? Caraca, mano. Pô, não quer deixar eu gravar o vídeo, tá? Não quer deixar eu gravar o vídeo, mano. Ah, é, o que que eu vou fazer aqui, então, agora? Caraca, veio o C4 de primeira, tá, galera? Beleza? É, o C4 veio de primeira. Beleza? E agora, o que que eu vou fazer aqui? Ah, mano. Pera aí, deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui. Tá, ó. O C4, ele veio de primeira aqui agora, tá? Eu vou ensinar como é que faz pra mudar esse item, porém, eu vou ficar com esse C4, tá, galera? Beleza? Se não... Ó, por exemplo, veio a mini-use e não veio o C4. Não veio o que você queria. Você vai fechar o jogo completamente, tal. Beleza, galera? Então, eu entrei aqui na minha outra conta do zero. Nossa, faz uns 30 dias quando eu entrava nessa conta aqui, tá? Pra poder tá terminando aí o vídeo, beleza? Então, pode ver aí, galera, que aqui eu vou abrir a primeira caixa, né? De primeira aí. O que que eu vou tá fazendo aí, tá? Eu vou... A gente vai abrir a caixa, tá, galera? Vamos abrir a caixa aqui, vamos ver a premiação que vai vir, tá, galera? Ó, não veio o C4 aqui agora, tá vendo, ó? Ele não veio o C4, tá, galera? O que que a gente vai fazer aqui nesse procedimento? A gente vai fechar o jogo, beleza? A gente fazendo a colagem de pasta, galera, vai resetar tudo, tá? Cara, será que eu fiz o autosave ali quando eu matei o zumbi? Só me entrar aqui agora, beleza? Caraca, tô acertando moeda só aqui nessa conta, tá, galera? E ó, que eu comprei o pacote... É que essa daqui foi a minha primeira conta do zero, assim, que eu fiz em live, né, velho? Tá, eu fiz o autosave, ainda bem, tá? Foi a primeira conta do zero, assim, que eu fiz em live, né? Então, olha aí, então a premiação, ela resetou, quer dizer, voltou ao normal. A gente vai aqui nas caixas de mensagens, galera, tira aqui, ó. Galera, e muda a premiação, tá vendo, ó? Mudou a premiação, não veio o C4, beleza? Porém, mudou a premiação aí, tá? Deixa eu até estar gravando normal aqui, né, galera? Que eu tô usando o outro aplicativo. E aí que eu consegui mudar todinho, né? Ó, ó, vamos abrir de novo, tá, galera? Agora, ó lá, veio o cobre e veio uma shotgun agora, tá? O C4, eu vou falar pra você, ele não vai ser fácil de mim, não, tá? Pra mim veio de primeira. Porém, eu decidi gravar esse vídeo aqui, galera, pra você que tá querendo o C4, ou pra você que tá gastando nesse evento aí, beleza? Pra você poder tá abrindo e ganhando mais recompensas. Se caso você abriu aí e não vier tão interessante aí, tá, galera? Você pode tá fazendo esse procedimento aqui, pegando até duas ou mais recompensas, tá? Então, a gente conseguiu aí, o bug ele tá funcionando, era isso mesmo que eu queria mostrar pra você. Agora, vai de você estar utilizando esse bug ou não, tá? Deixe nos comentários, galera, se isso vai te fortalecer, se isso te ajudou, se o C4 vai tá te ajudando. Eu vou tá pegando o C4 lá na minha conta sempre quando tá atualizando, tá? Beleza? Eu tava abrindo, não, eu tava abrindo essa caixa aqui normal, tá? Agora, eu já não vou abrir mais essa caixa normalmente, eu vou fazer sempre este bug aqui agora, tá? Deixa eu fechar o jogo mais uma vez aqui, colar pasta. Beleza, galera, então pronto, já fiz aqui o procedimento e tudo mais, tá? Eu vou tá disponibilizando o vídeo completo, galera, eu não posso soltar ele todo no YouTube aqui, eu fazendo, porque envolve o procedimento aí, galera, de trocar, envolve outros bugs aí, tá? Que a gente tá utilizando, que já é secreto há muito tempo, beleza, galera? Então, eu vou tá disponibilizando o vídeo completo, ensinando o que eu fiz aqui, tá? Vocês viram aí que tá mudando, beleza? Tá mudando, tá? Porém, o processo completo, fazendo aí, tudo certinho, é só entrar no grupo do WhatsApp, beleza? E pedir o link, certo? Pode me chamar no PV mesmo, ou pode pedir nos grupos aí que ele vai ser enviado para você, tá? No grupo do Facebook, você vai encontrar lá na página, tá? E no grupo, na conteúdo fixado em destaque, tá? Vai tá lá, no Discord, vai tá na parte de avisos, tá, galera? Na parte de avisos você vai encontrar aí este bug, tá? Beleza? E no Telegram, Telegram também vai tá lá no Telegram para você poder tá assistindo este vídeo aí, beleza, galera? Considere deixar o likezão, não vai embora com o likezão não para fortalecer, tá? E finalmente aí, já que você vê... Mano, esse bug já tá funcionando já faz muito tempo, tá? Mandar até um salve aí para o Pro, ou o Grande Pro, né, mano? Ele tava fazendo o teste aí também, e ele conseguiu mudar aí também desta forma, tá? Ele tá funcionando, eu já tô falando desse bug aqui faz muito tempo, porém não tinha, assim, uma... Um incentivo para poder tá fazendo ele, agora eu tenho o C4, né, galera? Beleza? Então tamo junto, hein? Deixe seu comentário sobre o assunto, grande abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!